de um serviço que tem alcançado cada vez mais espaço e importância nos noticiários do mundo inteiro, que é o da previsão do tempo. E olha Fabíola, você sabia que aqui em Maceió tem um dos equipamentos mais modernos do Brasil e também, principalmente nesse segmento de previsão do tempo. Eu fui conferir de perto essa tecnologia que a gente mostra pra você a partir de agora. Bom, você deve estar acostumado a ver a previsão do tempo de todo o Brasil nas principais telejornais. Mas como saber se vai chover ou não? Foi pra responder a essas e outras dúvidas que o Tudo de Bom veio ao local onde funciona o radar meteorológico da UFAL. Tragédias ocorridas aqui em Alagoas em 2010 poderiam ter proporções ainda maiores se não houvesse equipamentos e tecnologia de ponta para detectar a presença ou a chegada de fortes chuvas nas regiões. Mas radares meteorológicos como esses e programas avançados de computadores têm sido grandes aliados. Destruição. Vazio, sujeira, lama. Muita lama. Tudo ficou pra trás. No quarto, o que restou da cama. Do lado de fora, o que sobrou agora não serve pra nada. Mal cheiro, lixo, falta de energia. Uma verdadeira catástrofe. A enchente em Alago provocou uma cena jamais vista na cidade. A previsão do tempo é um estudo das condições climáticas momento a momento. E está baseado em dados que podem ser de fotos de satélite, imagens de radar e de estações meteorológicas. O que está mais próximo da precisão meteorológica é a utilização dessa ferramenta que é o radar meteorológico. O que a gente não faz, a gente está observando a atmosfera no estado atual e faz então o acompanhamento passo a passo, podendo então fazer uma previsão com muito mais precisão para as próximas horas. Inaugurado em 2003, o radar da UFAO foi substituído por outro ainda mais moderno em 2014. O antigo radar foi um projeto nosso, de reaproveitamento de um radar antigo que tinha em São Paulo. Foi o primeiro radar comprado, radar meteorológico comprado no Brasil, que nós trouxemos pra cá. Fizemos uma atualização, digitalizamos esse equipamento e colocamos em funcionamento. E surgiu então, há dois anos atrás, a oportunidade de a gente substituir esse radar com a rede, integrando a rede de radares do Semaden. Então o Semaden comprou nove radares de última geração e aproveitou a infraestrutura e a capacitação local do estado de Alagoas para instalar um radar dentro da universidade. E esse radar que hoje está operando aqui é um radar de última geração, um radar que tem muito mais capacidade de informar a situação atual do tempo, numa previsão a curtíssimo prazo, do que o radar anterior. Bom, você está vendo aí imagens da UFAO aqui na região do Tabuleiro. Durante a nossa gravação, o tempo estava assim como você viu. Mas agora o André vai explicar pra gente exatamente essas nuvens, essa chuva aqui no mapa. André, explica pra gente. Aquelas nuvens que vocês viram agora escuras lá fora, na atmosfera, nós podemos agora com o radar meteorológico olhar exatamente onde está precipitando, onde a chuva está acontecendo. O radar, que deve ser o sexto tipo no país, vai cobrir um raio de 400 quilômetros, nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Nordeste da Bahia. O radar meteorológico, a limitação dele é porque a terra é redonda. Então, quanto mais longe do radar, mais alto o feixe do radar, a linha de monitoramento do radar vai estar passando da superfície. Então, a gente tem uma limitação por causa da terra ser redonda. Então, a gente percorre até 400 quilômetros de raio, o que dá 800 quilômetros de diâmetro. E aí a gente pode ver o que está acontecendo na atmosfera, desde o Rio Grande do Norte, do sul do Rio Grande do Norte, até o Nordeste da Bahia. O radar meteorológico da UFAO não ajuda apenas no trabalho da defesa civil, mas também na agricultura e no turismo. E as pesquisas são realizadas graças à parceria com a Universidade Federal, usinas e empresas interessadas nas previsões. Esse é o único radar que está situado dentro de uma universidade, servindo tanto para o ensino, para a pesquisa, e também para essa parte de extensão e previsão imediata do tempo, junto com o SEMADEM. Existe um convênio do SEMADEM com a universidade, onde a gente fornece todos esses dados, e a divulgação desses dados, hoje, está sendo feita exclusivamente pelo SEMADEM. Mas isso não implica que a gente possa fornecer também informações locais para ajudar a sociedade local, como defesa civil, etc. Apenas há necessidade de fazer parceria, para que a gente tenha pessoal qualificado nessa área, para fazer, então, os tipos de serviços necessários para ajudar todos esses segmentos. Bom, antes de sair de casa e optar por deixar a sombrinha ou guarda-chuvas em cima da mesa, é bom ficar de olho na previsão do tempo no Estado. Só assim você não corre o risco de sair com sol e ser surpreendido por uma forte chuva no meio do caminho.